Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e se não for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo da mesma forma. Gente, na verdade, eu comecei a gravar esse vídeo, na verdade, esse vídeo aqui é continuação do vídeo anterior que vocês já viram aqui no canal. Provavelmente o vídeo anterior já saiu aqui no canal e essa aqui, essa parte do vídeo eu queria colocar no mesmo vídeo, porém, iria ficar muito longo o vídeo, iria ficar cansativo e com certeza, não sei se vocês iriam ver o vídeo todo. Por isso eu dividi o conteúdo em dois vídeos. No vídeo anterior, eu fiz uma editação no meu cabelo e falei pra vocês que eu ia, que eu precisava lavar esse cabelo porque eu passei óleo de coco, como vocês viram. E eu também falei pra vocês que eu precisava lavar o cabelo da Camila e trançar. O meu cabelo continua aqui ainda com óleo de coco, eu vou lavar ele depois que eu terminar o da Camila. Então, eu deixei o cabelo da Camila pra finalizar nesse vídeo aqui, nessa segunda parte do vídeo, porque o cabelo da Camila, ele dá muito trabalho pra mim. Então, depois de muito tempo, depois que eu fui pegando prática com o cabelo dela, eu consegui um jeito de facilitar pra mim, facilitar a minha vida. Como vocês estão vendo aí, o cabelo dela é bem crespo, é bem mais crespo do que o meu, muito mais. E além de ser mais crespo, ela tem muito cabelo, gente. Ela tem muito cabelo. É porque daí não dá pra vocês verem direito, mas assim, ela tem muito cabelo. Então, eu tinha muita dificuldade todos os dias pra arrumar esse cabelo dela, pra ir pra escola, por causa da correria. E dava trabalho. Aí eu consegui fazer um jeito de finalizar esse cabelo dela que durasse o penteado. Então, eu consegui, com muita prática, com muito treino, né, que não foi assim da primeira vez que eu consegui. Aos poucos eu fui penteando o cabelo dela, fui trançando, até que eu consegui chegar nesse formato aqui que eu faço hoje em dia. Então, no final de semana, por exemplo, no domingo, né, hoje é domingo, então eu tô lavando o cabelo dela. Já lavei, na verdade, e agora eu vou trançar esse cabelo dela. Então, o que que eu faço? Eu divido o cabelo dela em várias partes e eu tranço parte por parte desse cabelo dela, né. E dá trabalho, dá, porque pra eu lavar esse cabelo dela, entre o lavar, o desembaraçar e o trançar, eu levo mais ou menos, em média, umas duas horas a duas horas e meia. Isso, eu levo esse tempo, em média, duas horas. Se, por exemplo, quando eu tô lá no chuveiro lavando o cabelo dela, eu desligo o chuveiro, passo o condicionador e já desembaraço esse cabelo lá no banheiro ainda com o condicionador. Dessa forma, ele fica muito mais fácil pra eu pentear depois. Se, por acaso, se eu não desembaraço esse cabelo lá com o condicionador ainda no chuveiro, ainda no banheiro, eu levo, em média, de duas horas e meia a três horas pra pentear esse cabelo dela. Porque ela tem muito cabelo e, olhando assim, não parece que o cabelo dela é muito grande. Mas é, gente, porque ele tem o fator encolhimento dele. Quando ele tá seco, ele encolhe. Aí, se você molha e puxa ele pra baixo, ele tá, assim, quase chegando, assim, pra baixo da metade das costas dela. Isso porque eu aproveitei esses dias e retirei um pouquinho das pontas dele eu mesma aqui em casa, porque tava muito longo e as pontas estavam bem ressecadas e eu mesma tirei as pontinhas dele. Então, o que que eu faço agora? Então, eu divido esse cabelo parte por parte. Aí, vou trançando parte por parte. Dá trabalho? Dá trabalho. Não vou falar pra vocês que não dá trabalho, porque dá trabalho sim. Mas, por outro lado, é muito prático pra mim. Porque, por exemplo, eu só tenho esse trabalho com o cabelo dela no dia de domingo, né? Eu vou perder duas, três horas ali no cabelo dela? Vou. Mas, em compensação, durante a semana, eu não vou precisar mexer nesse cabelo dela. Esse cabelo dela vai ficar arrumado a semana inteira. Então, assim, eu vou, em relação ao cabelo dela, eu vou tá tranquila, tá? Porque dava muito trabalho. Nossa, assim, e quando acontecia de eu sair pra resolver alguma coisa e voltar correndo pra dar almoço pra ela, pra arrumar esse cabelo antes de ir pra escola. Nossa, era terrível. Era uma correria. E, sem contar também, um outro fator importante, assim, que eu achei um fato positivo, que eu achei em trançar o cabelo dela todos os dias. Aliás, num só não, vários, né? Mas, eu vou citar aqui dois pra vocês. O primeiro dele é que eu não preciso ficar penteando ele todos os dias, né? Que esse penteado aí que eu faço nela dura uma semana. Então, por exemplo, lavei hoje, domingo, finalizei, eu só vou mexer nesse cabelo dela de novo no domingo que vem. Porque eu gosto de fazer no domingo à tarde pra ficar a semana inteira o cabelo arrumadinho. Tá? Então, esse é o primeiro fator positivo. O segundo é que não me dá trabalho, né? O cabelo fica arrumadinho a semana inteira e não vai me dar trabalho, né? Depois, eu não vou... Como o cabelo dela, ele é muito ressecado, ele é muito crespo, se eu fosse pentear esse cabelo dela todos os dias, com certeza eu teria que molhar esse cabelo dela todos os dias, eu teria que passar creme nesse cabelo dela todos os dias. Então, né? Molhar cabelo todos os dias não dá certo. Ainda mais o cabelo dela, que eu teria que molhar e prender, né? Aí ia ficar o cabelo molhado, o cabelo preso, ia ficar com cheiro de mofo, porque já aconteceu quando ela era criança... Criança não, criança ela é, né? Quando ela era menorzinha, acho que ela tinha uns dois aninhos, que ela ia pra creche, por exemplo, pra o cabelo dela ficar arrumadinho, eu tinha que molhar o cabelo dela, tinha que passar creme. Aí não dava pra lavar todos os dias, porque eu trabalhava, eu chegava tarde. E aí eu não queria lavar o cabelo dela tarde da noite, então acabava que ficava, sabe aquele cheiro de cabelo molhado, que ficou preso, sei lá, um cheiro estranho? Então, dessa forma que eu faço agora, eu não preciso ficar molhando o cabelo dela todo dia, e nem fica com cheiro ruim no cabelo, com cheiro de cabelo molhado, não. Então, esse é um outro ponto positivo. E um outro também, um outro ponto positivo que eu encontrei nessa forma, foi dela ir pra escola com o cabelo sempre trançado, sempre preso, né? Porque as tranças é uma forma do cabelo estar preso, é uma forma de estar evitando pegar piolhos na escola, né? Não sei se vocês têm alguém na família, mas, assim, as mães que têm filhos pequenos, principalmente meninas na escola, nessa fase de idade escolar, deve saber muito bem do que eu estou falando, porque pega piolho sim, não adianta, né? Então, assim, não que as tranças vá evitar que não pegue piolho de jeito nenhum, mas, assim, as tranças é uma forma, assim, que eu encontrei de, pelo menos, de prevenir, de prevenção, evitar, assim, o máximo que pegue piolho, né? Então, assim, esses três pontos, assim, foi o que eu achei, assim, muito importante, foi o que me incentiva, que me dá coragem pra trançar esse cabelo dela toda semana, todo domingo. Então, assim, eu procuro fazer isso, gente, o ano inteiro. O ano inteiro, ela vai de cabelo trançado pra escola. Aí, por exemplo, quando chega as férias, mais ou menos, e ela não vai pra escola, aí sim. Aí a gente deixa o cabelo solto, aí eu faço os penteados que ela quer, né? Porque aí vai estar em casa, vai estar de férias, então não tem tanta necessidade de estar com o cabelo trançado 24 horas por dia, né? Então, esse foi um jeito que eu achei de facilitar a minha vida e facilitar o lado dela também, né? Porque, às vezes, na correria, tem que pentear o cabelo correndo, acaba puxando o cabelo, acaba machucando e dói, realmente. Pentear cabelo crespo, correndo, dói, eu sei, porque eu já fui criança, então eu sei como que é isso. Então, é o que eu já transei quase todo o cabelo dela, só falta agora esse outro lado, já transei todo o primeiro lado, então eu tranço ele, tranço e prendo as pontinhas com o elástico. Eu não contei pra vocês, esqueci de comentar, mas aí no início eu passei um pouquinho de óleo de coco no cabelo dela e depois eu passo um pouco de creme pra desembaraçar. Então, eu gosto de passar óleo de coco pelo menos uma vez por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, passar óleo de coco no cabelo dela e aí numa semana seguinte, por exemplo, eu gosto de misturar um pouquinho de Bepantol líquido com um pouquinho de soro fisiológico, eu misturo os dois e antes de fazer a trança no cabelo dela, eu dou uma borrifada com o Bepantol e o soro fisiológico pra dar uma hidratada no cabelo. porque não dá pra, não pode, né, ficar só colocando óleo, óleo, óleo. Então, o que que eu faço? Eu alterno. Uma semana eu passo um pouco do óleo de coco e na semana seguinte, aí eu coloco um pouco do Bepantol pra dar uma hidratada no cabelo dela. Baixa mais. Baixa mais. Baixa mais. Bom, finalmente eu já tô aqui na parte de trás do segundo lado aqui do cabelo dela e aí só falta mais três tranças, eu já concluo aqui o penteado, né, já finalizo o cabelo dela. É um pouquinho demorado, é um pouquinho cansativo, mas vale a pena, né? Pra ela, é incomoda, né, ficar nessa posição aqui sentada por duas horas, duas horas e meia, dependendo, às vezes, de três horas. Incomoda. Mas aí, às vezes, eu pego um celular, dou pra ela, ela vai vendo algum vídeo, vai vendo alguma coisa enquanto o tempo passa, né? Porque senão vai... Qualquer coisinha que puxa um fiozinho de cabelo ali, ela fica reclamando que tá doendo e se eu dou o celular, então o tempo passa mais rápido e ela não reclama. Gente, quando eu tava gravando esse vídeo, o vizinho aqui do lado ligou o som muito alto. Então, pra não aparecer aqui a música aqui no meu vídeo, pra não dar problema para mim por conta da música que o vizinho colocou aqui do lado, eu tô narrando esse vídeo, tá bom? Espero que vocês consigam acompanhar direitinho. Gente, ó, consegui... Peraí. Ó, consegui terminar de trançar o cabelo da Camila. Ó, fica assim, gente. Deixa eu chegar a câmera aqui de mais pertinho pra vocês. Peraí. Ó, gente. Aí fica assim, ó. Tá? Aqui. Ó, tá vendo? Aí esse penteado aqui que eu faço nela... Peraí. Vira assim. Ele dura a semana toda. Aí eu fico uma semana sem precisar pentear o cabelo dela. Gente, então, vou finalizando por aqui, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu consegui finalizar o cabelo da Camila, como vocês viram. Só falta o meu. O meu ainda tá com ódio aqui ainda. Daqui a pouco eu vou lavar ele e vou finalizar ele também, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da correria de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixem um like, deixem um comentário pra me ajudar. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva também pra me ajudar. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.